Agora eu vou fazer algumas considerações sobre o módulo GED e os demais módulos do ERP, breves considerações. Na verdade é o seguinte, o módulo GED é um módulo que é bastante útil e ele pode ser integrado a diversos outros módulos do nosso sistema ou de qualquer sistema. Vou citar aqui alguns exemplos, por exemplo, cadastros, a gente pode utilizar o GED para armazenar documentos de cadastros de clientes, fornecedores e assim por diante. Então a gente pode ter uma possível integração com o módulo de cadastros, nós podemos ter uma integração também com os módulos de contas a pagar e contas a receber, especialmente notas fiscais de entrada e outros documentos. Nós podemos ter integração com o módulo de compras, nós podemos ter integração ou devemos ter integração com gestão de contratos e por aí vai. Na verdade a integração seria esses módulos todos em determinado momento darem a opção ou executarem uma chamada para o GED para a persistência de documentos. Para a gente persistir esses documentos e esses módulos também buscar esses documentos quando o usuário precisar. referenciar eles. Então o módulo GED é um módulo que se integra a diversos outros módulos do nosso projeto ERP. Obrigado. Obrigado. Obrigado.